Olá! Estão me pedindo para me explicar sobre a diferença a ludigese e a intermédia. A intermédia, gente, ela é igualzinha, igualzinha a planta, igual da ludigese, bem igual. Ó, a planta, ela gosta de madeira, de tronquinho, né? Eu sempre planto em tronquinho assim, ó. E a flor dela é do mês de setembro, só que a diferença é esse labelo só, esse labelo. E a cor, né? Porque a ludigese, ela é cor de rosinha e tem o labelinho menorzinho um pouquinho, cor de rosinha bem fraquinho e é do mês de agosto, a ludigese, ó. E a intermédia é do mês de setembro. Elas gostam de umidade, gostam de claridade e... E tronquinho, eu gosto de plantar tudo em tronquinho, como eu planto assim, ó. Tudo em tronquinho, eu não gosto de plantar em... É... Plastiquinho, não gosto de plantar em vaso de plato. Sempre é em tronquinho ou cachepô. E a intermédia, ela é do sul. Por incrível que pareça, lá no sul tem muito, muito, muito essas plantas, assim, ó. Se você é do sul, você vai ter mais facilidade de encontrar essa planta. A gente aqui do estado de São Paulo já é mais difícil, por causa que tem que vir do sul pra cá. Então, ela não produz muito aqui, ela produz mais no sul. E a ludigese já é do estado de São Paulo. Já no sul, é mais difícil de você encontrar uma ludigese. É nossa aqui do estado de São Paulo. Mas também gosta de tronquinho, assim, ó. Eu planto tudo em tronquinho. E cultivo ela, assim. Ela gosta de umidade também. E ela produz, quando vai soltar a flor, é agora em agosto. Em agosto, ela solta esses cachos de flor. A ludigese costuma soltar de seis, sete flor também. Aí, ó, quando dá no cinza, solta sete. Até o oito eu já vi. Ó, a minha aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. Tem seis, mas ela costuma dar mais ainda. A ludigese, ela é cor de rosinha. Nasce branquinha, depois vai ficando cor de rosa. E a intermédia, não. A intermédia já é, já nasce dela mesmo. Já nasce meia cor de rosinha, assim. E é desse tipo. Então, a diferença da ludigese é a flor, ó. Porque a planta é igual. A planta, se você tiver só a planta, você não sabe qual que é. Se é a ludigese ou se é a intermédia. Vocês entenderam? Espero que entenderam. A ludigese é do mês de agosto. E a intermédia é no mês de setembro. Então, no sul, tem bastante intermédia. E nós aqui, já é mais difícil a gente encontrar a intermédia. Só quem, essa daqui, pra mim, eu comprei de um orquidário. E eu acho que veio do sul pra ele. Não sei. E eu costumo, tava plantada num vazinho. Eu tirei do vazinho e plantei num tronquinho. Tá bom, gente? Espero que vocês entenderam. Vocês entenderam. Vocês curta, compartilha. Se inscreva no canal do louro. Ajuda o louro aí no canal dele. Tá bom? Essa é a diferença. Da intermédia com a ludigese. Vocês viram a diferença? Ó. Essa é a diferença. Espero que vocês gostou. Beijo do louro.